Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Sexta-feira marcada por protestos em Belém. SEMA realiza a poda emergencial de Mangueiras da Avenida Generalíssimo. Projeto da UEPA leva universitários ao abrigo João de Deus. Guilherme lança estudo sobre a vegetação da Serra de Carajás. Exposição mostra o amor pelos animais em Belém. E o bate-papo com o músico Leonardo Pratagi. Hoje é sexta-feira, 10 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Cerca de 150 esposas de policiais militares e bombeiros do Pará também fizeram um protesto hoje em Belém. Elas caminharam até a sede do Palácio do Governo, o antigo Comando-Geral da PM, na Avenida Almirante Barroso. Sob gritos de ordem, as esposas dos policiais militares e bombeiros reivindicam a equiparação do salário base do policial com o salário mínimo vigente. E também o reajuste salarial com base na inflação que não acontece há dois anos. A concentração iniciou por volta das 7 horas da manhã em frente ao Bosque Rodrigues Alves. De lá, os manifestantes seguiram até o Palácio de Despachos do Governo do Estado. No local, uma comissão de quatro pessoas foi recebida pelo governo. Os manifestantes também cobram o não atraso do pagamento do auxílio fardamento, o melhoramento do serviço de saúde e uma maior atenção para os policiais militares do interior do Estado. Em nota, o governo informou que mantém, através do comando da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria de Administração, um diálogo aberto e permanente para valorizar o servidor público e que dialoga com todas as categorias de servidores a respeito da responsabilidade nas contas públicas, dentro do cenário de crise que o país vive. Até o momento, o policiamento nas ruas segue normal e não há indicativo de paralisação. E outro protesto foi da Guarda Municipal, reivindicando o reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Eles realizaram um ato de paralisação em frente à sede da Guarda, na Avenida Pedro Álvares Cabral. De acordo com a Associação dos Guardas Municipais de Belém, os trabalhadores estão sem estrutura para trabalhar. Faltam viaturas, armamento adequado e efetivo de guardas suficiente para dar conta dos números excessivos de poços de serviço da cidade. Uma das principais reivindicações nossas é a questão de reposição salarial. Nós estamos, desde 2015, sem receber reajuste nenhum. O prefeito culpa a crise por isso, mas, no entanto, a gente sabe que tem dinheiro para investir em outras coisas. Então, nós não aceitamos essa ideia de estar desde 2015 sem receber reposição salarial. E também nós estamos reivindicando a questão da estrutura de trabalho. Hoje, nós temos uma infinidade de postos para trabalhar, não temos estrutura, nossas viaturas estão sucateadas, não temos aparelho de comunicação. Nossos armamentos também, eles estão muito antigos. Foi um armamento adquirido há 25 anos atrás, o Revolver. E poucas pistolas que nós temos. Além de outras situações de fardamento, atraso na gratificação de férias, triênio, que quando o guarda percebe, ele tem direito. Não reajuste do vale de alimentação. Hoje, nós recebemos um vale de alimentação de 270 reais, que é muito pouco. Até o vale de transporte também está em atraso. Então, essas são as principais reivindicações nossas. Os guardas também reivindicam reajuste salarial e o pagamento de gratificações atrasadas. As nossas reivindicações hoje com esse ato, ela tem dois cunhos. Primeiro, é salarial, nós estamos com o vencimento base da categoria há dois anos sem reajuste, sem o IPCA e em condições precárias, estruturais, envolve viatura, armamento. Precisamos ter concurso na guarda, estamos com o efetivo sobrecarregado. Os trabalhadores alegam péssimas condições de trabalho da categoria, o que compromete a eficiência da guarda municipal de Belém. É nosso interesse, é nossa vontade de prestar um bom serviço à sociedade. Mas para isso, nós precisamos de uma boa estrutura de trabalho. Nós estamos aqui porque nós queremos trabalhar, dar o melhor para a sociedade. Um bom serviço. Os manifestantes informaram que já emitiram relatórios exigindo medidas da prefeitura e que inclusive chegaram a denunciar a situação para o Ministério Público do Estado, mas que até agora não obtiveram nenhuma resposta. Estamos aguardando, oficializamos o pedido ao comando no início da semana e estamos aguardando o posicionamento. A proposta é que seja revista essa questão salarial em atraso, gratificações também atrasadas, que até agora o Executivo não se manifestou se ele vai reajustar ou não esse ano o nosso vencimento base. E a resolução dos nossos problemas estruturais, viaturas, armamento, material, uniforme, tudo isso são situações nossas hoje, precárias. O ato desta manhã teve o objetivo de chamar a categoria e discutir ações futuras. A Guarda Municipal é uma alternativa de segurança também, junto com a Polícia Militar, a Polícia Civil, as outras instituições de segurança pública. Hoje nós trabalhamos em parceria. Tem uma lei de 13.022 que chama Estatuto das Guardas Municipais de Belém, onde dá esses plenos poderes para a Guarda atuar na segurança pública. E a gente sabe que a população, a sociedade, ela sofre com violência. Então nós precisamos de uma guarda estruturada justamente para dar esse apoio à sociedade, um serviço diferenciado, um serviço mais próximo do cidadão, do munícipe, para dar uma segurança diferenciada, como a gente diz. Em Altamira, no sudoeste do Pará, um grupo de esposas, filhos e mães de policiais também protestam. Elas armaram o acampamento em frente ao 16º Batalhão da Polícia Militar na noite de ontem. O grupo protesta contra a desvalorização dos profissionais. Duas viaturas foram impedidas de sair do batalhão. Elas também garantem que não vão permitir a saída dos militares do quartel durante a manifestação. E agora vamos falar das quedas de árvores em Belém. Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente fizeram uma ação emergencial ontem na Avenida Generalíssimo Deodoro. Duas mangueiras históricas foram retiradas da avenida para evitar novos problemas. Em menos de uma semana, três mangueiras centenárias tombaram em avenidas importantes de Belém. Os três vegetais apresentaram raízes ocas e podres. A situação provocou prejuízos, como veículos destruídos e ruas interditadas. Além da interrupção de energia e telefonia devido à ruptura dos fios dos postes. Nós temos uma programação discutida desde o ano passado, elaborada desde outubro do ano passado, onde a gente priorizou esses corredores de mangueira como uma atividade para final de semana também. Em alguns trechos a gente vai trabalhar dia de semana, mas em outros trechos que precisar de desligamento de energia elétrica, interdição de trânsito, a gente vai trabalhar durante os finais de semana. Durante a manhã da última quinta-feira, 16 mangueiras que ficam localizadas na Avenida Generalíssimo Deodoro foram avaliadas, podadas e passaram por serviços de manutenção. Dois vegetais foram retirados por apresentar inclinações acentuadas, o que oferecia riscos à população. Esse trabalho já é um planejamento da Prefeitura, da SEMA, junto com nossos parceiros, que é a Concessionária de Energia Elétrica, a Iluminação Pública e tudo mais. Já vem desenvolvendo isso, já fizemos um trabalho na Avenida Gentil Bittencourt, no mês de novembro. Dezembro a gente continuou na Avenida Nazaré, janeiro a gente fez um trabalho em Quaraci e também aqui dentro de Belém. Esse trabalho é contínuo, não para, ele não está sendo feito agora só por conta de queda de árvore. Isso é um trabalho de rotina da Secretaria que ela vem fazendo junto com os parceiros nossos para podar e diminuir o peso dessas árvores da cidade. Segundo a Prefeitura de Belém, a cidade tem mais de 12 mil mangueiras, incluindo os distritos Icoaraci, Mosqueiro e Outeiro. Só no centro da cidade são 3.200 árvores centenárias. A Prefeitura pede que a população também contribua, ajudando a Secretaria de Meio Ambiente, a localizar possíveis vegetais que apresentem riscos. O serviço de poda pode ser feito pela internet, é só procurar o site da Prefeitura, a SEMA tem um site, telefone e as redes sociais estão todas aí para você solicitar, além do protocolo da Secretaria. Você vai ao protocolo, solicita, essa solicitação vem para a gente para uma análise em campo, para você analisar qual é a interferência naquela árvore que o munícipe está pedindo, se é uma poda, se é uma retirada daquela árvore, e a gente vai botar na nossa programação do dia a dia. E com esse período de chuva, a Prefeitura de Macapá decretou situação de emergência no arquipélago do Bailique, a 180 quilômetros da capital. A localidade, desde dezembro de 2016, vem sofrendo com o fenômeno das terras caídas, em que a força do rio provoca a erosão de áreas ribeirinhas. Nos últimos anos, desde que iniciou o problema, quase 200 casas foram destruídas e atualmente 40 correm o risco de desabar. O decreto de emergência é uma das condicionantes para que a capital receba ajuda financeira e operacional do Ministério da Integração Nacional. E vamos aproveitar então para acompanhar a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Em Santarém, o oeste do Pará, a previsão é que o sol apareça entre nuvens, mas sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 25 graus, com máximo a de 32. Em Sinop, município do Mato Grosso, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuva fraca durante o dia. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 32. Já em Viseu, nordeste paraense, a previsão é de tempo fechado, com pancadas de chuva ao longo do dia. A mínima prevista é de 25 graus e a máxima pode chegar aos 29. O Pará é um dos estados que se destaca na ocorrência de novos contratos e renovações de penhores, que em todo o Brasil chegou a 633 mil clientes, movimentando algo em torno de 13 bilhões no ano passado. No Pará, houve uma movimentação de 719 milhões em volume de empréstimos em 2016, quando o Estado ficou em quinto lugar no ranking nacional de penhores, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Os novos contratos somaram 574 mil reais. E agora vamos falar da importância em dar carinho, amor e afeto. O Tribunal de Justiça do Pará, através da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude, tem um programa chamado Conta Comigo, que procura madrinhas e padrinhos para crianças e adolescentes acolhidas em abrigo. Na entrevista de hoje, Mayra Leal conversa com Angélica Feitosa, pedagoga responsável pelo projeto. Não é isso, Mayra? É isso mesmo, Larissa. O programa de apadrinhamento afetivo do Tribunal de Justiça do Estado está com inscrições abertas. E para falar um pouco mais sobre o trabalho do padrinho afetivo e sobre a função do programa, eu estou aqui hoje com a Angélica Fonseca, que é pedagoga da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude, que já acompanha esse trabalho há um tempo, né, Angélica? Angélica, obrigada por conversar conosco. Para a gente entender, para começar a nossa conversa, o que é o padrinho afetivo? O padrinho afetivo é uma pessoa que se disponibiliza a doar uma parte do seu tempo e das suas habilidades para estar perto de uma criança, de um adolescente, que hoje se encontra em uma instituição de acolhimento. Então, o padrinho é essa pessoa que quer estar lá, que quer dividir seu tempo, que quer se tornar uma referência afetiva na vida de uma criança, sem se tornar pai e mãe. Ele é aquela pessoa que vai ser essa referência. E você já, esse programa já existe desde 2014, né? Isso. Nesses três anos, assim, o que vocês já perceberam da importância, da figura do padrinho para essas crianças? A gente percebe que é uma criança que tem um padrinho, né, que tem uma madrinha, é uma criança que tem mais segurança de... assim, ela consegue ter uma convivência familiar e comunitária assegurada. A ideia do padrinho e da madrinha é que ele possa ser essa figura que vai tirar um pouco essa criança desse abrigo, sabe? Que proporciona uma outra vivência para ela, diferente dessa vivência muito do abrigo, desse cuidado coletivo. E a ideia é que ele possa mesmo ter outras experiências, ter outras vivências familiares, diferente das que ele tinha anteriormente. E quem são essas crianças que são apadrinhadas? Qual é a realidade delas? As crianças que estão hoje nos abrigos, que são as crianças que estão disponíveis para o apadrinhamento, são crianças que passaram por situações complexas de violência, né? Então, elas estão no abrigo, mas elas não podem ser privadas desse direito de convivência familiar e comunitária. Por isso que é importante a gente contar com esse auxílio da comunidade para garantir esse direito à convivência familiar e comunitária, porque sozinho o poder público não tem como fazer isso. Ele precisa da atuação da sociedade. Então, a ideia é essa. E o que esse padrinho pode fazer de fato para essa criança? Ele precisa visitá-la? Ele precisa tirá-la do abrigo? Quais ações efetivas o padrinho pode fazer para garantir esse convívio social e familiar? Ele pode visitar a criança no abrigo, fazer programações com a criança no próprio abrigo, participar de uma festa de aniversário, pode levar a criança para um passeio fora do abrigo, pode simplesmente levar a criança para uma tarde para ficar na sua casa, para assistir TV, pode levar para um museu, pode levar para o bosque, pode prestar orientações sobre a profissão, um adolescente que já está perto dos 18, é importante prestar essas orientações sobre profissão, sobre o caminho profissional dele, sobre escola, sobre saúde, enfim, ele é uma referência afetiva. Ele é mesmo aquele papel do padrinho que a gente tem a referência nas nossas famílias. Todo mundo tem um padrinho, tem uma madrinha na família, geralmente tem. É esse o papel, aquela pessoa que sem ser pai, sem ser mãe, presta orientações, auxilia o desenvolvimento da criança, bem por aí. E dentro do programa Conta Comigo, quem pode ser um padrinho afetivo? Existem requisitos? Sim. A pessoa tem que ser maior de 23 anos e tem que apresentar a documentação solicitada, que está no site. Ela tem que apresentar o comprovante dela de nada consta, o certificado de nada consta que ela pode obter no site do TJE. Ela tem que ser uma pessoa que tenha disponibilidade afetiva e de tempo, porque também não dá para uma pessoa que tem uma agenda corrida durante todos os dias da semana e finais de semana querer ser o padrinho porque ela não vai ter nem tempo, mas ela tem que ter a disponibilidade de tempo, a disponibilidade afetiva, porque ela tem que estar no mínimo com essa criança de 15 em 15 dias, esse é o mínimo exigido. sendo que na fase preparatória, quando a gente ainda está avaliando se esse apadrinhamento vai dar certo ou não, ela tem que estar no mínimo uma vez por semana lá com a criança. Então realmente é uma pessoa que precisa de tempo, é uma pessoa que precisa estar aberta a compreender diferenças, porque às vezes as pessoas não estão muito abertas a compreender, então ela tem que ser essa pessoa que está aberta a compreender essa história de vida dessa criança, compreender as diferenças, e uma pessoa que tenha tempo, que tenha afetividade maior de 23 anos. E esse padrinho, ele participa de uma formação para poder entender a realidade dessa criança, como é que é feito esse curso? Isso, ele vai participar do curso, o curso tem a carga horária de 30 horas, é um curso semipresencial, ele participa primeiro de alguns momentos presenciais com a equipe, depois ele vai para a modalidade da internet, ele vai fazer um curso pela internet e depois novamente uma etapa presencial, se ele alcançar uma participação mínima que é exigida no curso, aí ele pode partir para a próxima etapa, que é o estudo de caso, vai ser feita uma entrevista com ele, uma visita na casa dele, para verificar se dá realmente para ele ser padrinho ou madrinha, e aí a gente parte para esse estágio, vai verificar se a gente consegue casar um padrinho com uma criança disponível, se esse casamento for legal, se a gente conseguir fazer, aí a gente celebra o apadrinhamento, e aí eles vão ser um par de padrinho afilhado, madrinha afilhada. Mas assim, você tinha falado antes também, dentro desses requisitos, essa pessoa precisa de tempo, precisa de disponibilidade, e a questão afetiva, corre o risco do padrinho querer adotar aquela criança ou ele é proibido? Não, ele não é proibido, mas a adoção é uma coisa, o apadrinhamento é outra coisa, então se ele resolve, no meio do caminho, em qualquer momento da vida dele, não só durante o apadrinhamento, se ele percebe em algum momento da vida dele, que ele tem esse desejo de ser pai, ou ela tem esse desejo de ser mãe, então ele tem que ir se cadastrar na vara, para o Cadastro Nacional de Adoção, ele tem que fazer a habilitação dele para a adoção, que é um outro processo, aí ele tem que entrar na vara, e verificar qual é o documento que ele tem que juntar, qual é o passo a passo que ele tem que fazer, porque é um outro procedimento. E depois que acaba esse período, você falou que o período da criança dentro do abrigo é transitório, qual é o destino dessa criança, e depois que ela sai dali de dentro, o padrinho pode continuar com o trabalho de apadrinhamento? Com certeza, a ideia é que, mesmo voltando para a família de origem, ou no caso da criança sendo adotada, que esse padrinho continue tendo esse vínculo afetivo, com essa criança, é que no fundo, no fundo, é um vínculo de amizade. Então, há um trabalho da equipe, há uma preocupação da equipe, de que se essa relação faz bem para essa criança, que ela perdure. Então, a gente faz essa ponte com a família, explica para essa família a importância desse padrinho, num trabalho mesmo de sensibilização da família, tanto a família por adoção, quanto a família de origem, para que esse vínculo continue, para que a família permita que esse vínculo continue. E o padrinho, ele é avaliado? Vocês fazem algum tipo de avaliação para saber se ele está desempenhando o trabalho dele, da forma para qual ele foi destinado? Sim, sim, sempre. A gente faz um acompanhamento dos casos. Então, os casos de apadrinhamento sempre tem o nosso acompanhamento, ele vai passar por reuniões que a gente faz, grupais, individuais. Sempre que a criança está voltando de uma visita com ele, a gente está perguntando para a criança como é que foi, para o adolescente como é que foi, se está tudo legal, se não está, o que aconteceu. E como está perguntando para ele também. Ele tem que fazer entrevista com o assistente social, com a psicóloga do abrigo, para verificar como é que está esse andamento dessa relação, para verificar se está tudo bem para a criança. E para as pessoas que têm interesse agora em ser um padrinho, como é que elas podem se inscrever, que requisitos elas têm que cumprir para poder ser um padrinho afetivo de fato? Ela tem que entrar no site primeiramente, que é o www.tjpa.jus.br barra conta comigo. Depois que ela entra no site, ela vai verificar todas as informações que a gente tem lá, que a gente coloca algumas orientações. Se ela vê realmente que ela se enquadra nos requisitos, ela junta a documentação, que é RG, CPF, comprovante de residência e o certificado dela de nada consta, que ela pode obter no próprio site do TJ, a certidão de antecedentes criminais. Juntando essa documentação e fazendo o registro dela de interesse no site, ela vai receber uma informação de horário e local de onde ela tem que entregar a documentação. Aí ela pode participar do curso. Certo, olha, o site está na tela. Lembrando, www.tjpa.jus.br barra conta comigo. É só entrar lá. Tem um prazo para se inscrever? Até 16 de fevereiro. Até o dia 16 de fevereiro. Preencheu o formulário, né? Tem que corresponder aos requisitos necessários de idade, da questão da justiça e outra questão. Essas pessoas, eles vão atender, eles vão ser padrinhos de crianças e adolescentes que moram nos abrigos de Belém ou envolve também a região metropolitana? A gente tem três abrigos atualmente participando do programa com a gente. Um em Belém, um em Marituba, um em Ananindeua. Nós temos também a participação de um abrigo de Canã em Canã dos Carajás, mas no momento a gente não está abrindo inscrição para lá. No segundo momento vamos abrir. Mas para a região metropolitana são esses três abrigos, Marituba, Ananindeua e Belém. E a partir do momento que a pessoa faz essa inscrição no site, ela tem que esperar para ser chamada para algum curso ou ela já deve comparecer no dia que começa o curso? Não, ela faz a inscrição no site e ela recebe um e-mail falando quais são os dias do curso e qual o dia e local que ela tem que levar a documentação. Se a pessoa ainda não recebeu o e-mail, provavelmente ela colocou o endereço errado ou o e-mail pode estar no spam, na caixa de spam. E se ela ainda não recebeu, ela vai receber ainda essa semana. Tá certo, Angélica. Muito obrigada pelas informações. Parabéns por participar desse projeto. Obrigada. Então é isso. Lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias enviando sugestões de tema para entrevistas em estúdio e também suas dúvidas e questões. Eu volto com você, Larissa. Obrigada, Mayra. Obrigada, Angélica. E falando em relações afetivas, o Fórum da Comarca de Capanema, no Nordeste do Pará, fará um multirão de investigação de paternidade a partir da próxima segunda-feira, dia 13. O objetivo é assegurar a solução rápida a processos de investigação de reconhecimento de paternidade que estão em tramitação na comarca. Sobretudo, quando não houve reconhecimento espontâneo nem através da ação da Defensoria Pública. Durante o multirão, as partes com processos de investigação de reconhecimento de paternidade em tramitação no Fórum de Capanema, em que o suposto pai se mostra disposto a realizar o exame de DNA, serão intimados à audiência de conciliação, na qual será agendado o exame de DNA a custo baixo em um laboratório parceiro. E você acompanha ainda nesta edição, projeto da UEPA leva universitários ao abrigo João de Deus, Guilde lança estudo sobre a vegetação da Serra de Carajás, exposição mostra o amor pelos animais em Belém e o bate-papo com o músico Leonardo Pratagi. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de solidariedade. Que tal tirar um tempinho do seu dia para dar atenção a alguém que já passou por grandes experiências na vida, que pode ter muito para te ensinar, mas que precisa de um certo cuidado? É isso que os universitários da UEPA têm feito. Vamos ver. Dar atenção para os necessitados ou simplesmente obedecer a um preceito cristão, amar ao próximo. Assim podemos descrever o projeto de extensão da Universidade do Estado do Pará. Um grupo de seis estudantes de terapia ocupacional, coordenado pela professora Rita de Cássia, vem realizando desde o último ano uma ação de amparo aos idosos do abrigo João de Deus. A gente observou a questão da necessidade de capacidade funcional, os idosos com muito déficit funcional, cognitivo, quadros de demência, então muitas dificuldades de comunicação, de interação social e a partir dessa necessidade nós elaboramos um projeto de extensão que foi desenvolvido aqui durante um ano no abrigo João de Deus. O objetivo é reabilitar a capacidade cognitiva, motora e funcional dos idosos. exercitando ainda a interação social por meio de eventos culturais, atividades lúdicas e de memorização, o que tem surtido efeito. A maioria dos nossos idosos agora tem uma autoestima mais elevada, tem uma melhor qualidade de vida, eles já interagem uns com os outros, se comunicam, procuram se ajudar, e a gente vê que o trabalho está realmente vingando. Além de trabalhar a interação entre os idosos, o projeto busca também cuidar da saúde física de cada um deles, trabalhando ainda a condição de risco e vulnerabilidade em que se encontram e dando atenção também aos direitos da pessoa idosa. É um projeto muito desafiador, justamente por ele ser muito transversal, porque ele abrange várias áreas do conhecimento, que vai desde a área da saúde, onde tem a maior concentração das habilidades que esses idosos, por estarem em processos de envelhecimento, estão vivenciando, a condição de risco e vulnerabilidade, que eles já experienciaram na vida, que os trouxeram para cá, e as questões dos direitos, que principalmente por eles estarem em condições de rua, em condições de vulnerabilidade, os direitos fundamentais, essenciais que eles poderiam ter foram tolhidos. Eles perderam essas experiências de terem direito de serem cidadãos. Então, aqui no abrigo, eles têm essa experiência de serem dignos da sua cidadania, de estarem em intervenção de uma equipe multidisciplinar e multiprofissional, que eles são acompanhados por médicos, por terapeutas ocupacionais, pelo projeto em si. Apesar da boa ação, o abrigo que atende 26 idosos em condição de vulnerabilidade passa por algumas necessidades, especialmente quando o assunto são recursos humanos e financeiros. O abrigo tem muita necessidade. Uma delas é a reforma do prédio. O prédio está precisando de reforma, tanto na parte hidráulica, enquanto elétrica. E o nosso maior problema é o recurso financeiro. Temos que pagar os funcionários, e temos que dar conta das despesas, dos encargos sociais. E isso é bem complicado para uma entidade que vive de doação. E da mesma forma em que falamos no começo da matéria, sobre o quanto é importante dar atenção a quem precisa, é bom lembrar que, enquanto cidadãos, somos todos responsáveis por nossos idosos. É um trabalho, na verdade, que é de utilidade pública. Então, cada pessoa deve se sentir responsável para que esses nossos irmãos tenham um pouco mais de dignidade. Agora, falando dos calouros da UFPA, a habilitação ao vínculo institucional com a universidade começa hoje. Os cursos que devem comparecer para entrega de documentos são Administração, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Artes Visuais, Biblioteconomia, Biomedicina, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. Os aprovados devem ir até o Centro de Eventos Benedito Nunes. E foi lançado ontem, em Belém, o primeiro volume de um estudo completo sobre a vegetação da Serra de Carajás. A pesquisa terá o todo três volumes e é uma parceria do Museu Paraense Emílio Guilde e o Instituto Tecnológico Vale. Na Floresta Nacional de Carajás, uma das maiores províncias minerais do mundo, são encontrados ecossistemas vegetais peculiares, conhecidos como cangas ou campos ferruginosos. É lá que pesquisadores do Museu Paraense Emílio Guilde e do Instituto Tecnológico Vale desenvolvem, desde 2015, o projeto Flora das Cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil. Os primeiros resultados do projeto foram divulgados ontem, no lançamento do primeiro volume da pesquisa. Na edição especial da revista científica Rodriguesia, é possível encontrar informações sobre 139 gêneros e 248 espécies de plantas. Uma edição que reúne o trabalho de 55 botânicos, de 22 instituições brasileiras e do exterior. O resultado completo da pesquisa será conhecido em mais dois volumes, que devem ser lançados até o fim deste ano. A estimativa é que, ao final das pesquisas, sejam monografadas mais de 600 espécies vegetais, o que representa 10% da flora do Estado. O estudo também contribuirá para a Flora do Brasil 2020, projeto em construção que reúne mais de 700 colaboradores, na preparação de um acervo online, com informação correta e autenticada sobre a vegetação brasileira. O preço da construção civil aumentou no Acre, de acordo com dados do IBGE. O estado acriano fechou o mês de janeiro com o terceiro metro quadrado mais caro do país. Durante o mês passado, os acrianos pagaram, em média, R$ 1.127,45 pelo metro quadrado. Nos últimos 12 meses, o valor teve um aumento acumulado de 5%. E agora vamos conhecer mais uma ação de solidariedade, dessa vez voltada aos animais. O abrigo Casa da Tute está como exposição de telas em um shopping de Belém. É a coleção Fada Madrinha. O amor pelos animais e aquele que recebemos deles virou arte. Sem telas de pinturas de cães e gatos, podem ser visitadas e adquiridas na coleção Fada Madrinha. Uma exposição realizada pelo abrigo Casa da Tute. O Papai do Céu, que é maravilhoso, nos inspirou com esse amor enorme pelos bichos para fazer arte que a gente não via antes e que precisa ser divulgada de alguma forma para chamar a atenção da situação dos animais e do trabalho que é feito, que é muito caro fazer, muito trabalhoso, muito difícil. A mostra tem cunho beneficente. O dinheiro arrecadado ajudará a manter o abrigo, que hoje cuida de cerca de 300 cães e gatos em Belém. Para realizar esse trabalho, a Casa da Tute tem um custo de manutenção de 12 mil reais por mês. A coleção Fada Madrinha é só para chamar a atenção. Para a problemática, nós ainda estamos, apesar de inúmeros protetores de animais que nós temos só no estado do Pará, temos muito e, lamentavelmente, muitos passando necessidade, muitos passando fome para sustentar animais tirados da rua em estados... É lamentável a situação dos animais. A exposição pode ser visitada no segundo piso de um shopping, na rua Padre Eutico. E é a primeira coleção de arte que retrata somente bichos. Além de ajudar os animais de rua de Belém, a mostra tem outra proposta, a de conscientizar a população. As pessoas precisam se conscientizar que eles sentem dor, frio e medo como todos nós, os humanos. E daí esse trabalho maravilhoso que eu larguei tudo para fazer, eu sou grata a Deus por causa disso e, principalmente, grata a Deus porque eu não faço só, eu faço com muita gente que estimula. O projeto Roteiro Geos Turísticos do Grupo de Pesquisa em Geografia do Turismo da Faculdade de Geografia e Cartografia da UFPA terá mais uma edição neste final de semana. Trata-se de uma homenagem aos 113 anos da Praça Batista Campos. O percurso ocorre neste domingo com partir das 8h30 da manhã nos Jardins do Horto Municipal. Nesta edição, o roteiro passará pela Feira da Batista Campos, pelo Cemitério da Soledade, pela Praça Batista Campos, Atravessa Padre Eutíquio, a Praça Ferro de Engomar e a Igreja da Trindade. E vamos aproveitar, então, para acompanhar mais dicas para este final de semana na nossa Agenda Cultural. Nesta sexta, a Orla do Armazém 3, na Estação das Docas, é palco para o grupo parafolclórico Raiz de Cafezal, que traz à capital belenense todo o ritmo que envolve a região do Salgado Paraíso. A apresentação, que faz parte do projeto Por do Som, começa às 6h30 da tarde e a entrada é gratuita. E no sábado, o Sesc Boulevard recebe mais uma manhã de contação de histórias. Dessa vez, a atriz Carla Pessoa apresenta a contação Coisas de Criança, três contos de Adriana Falcão. As histórias vão trazer à tona um universo lúdico que envolve a criançada e começam a ser contadas às 11h da manhã. A entrada é franca. Já no sábado e domingo, a Casa dos Palhaços Trovadores recebe o teatro de marionetes do projeto Camapu, no espetáculo, O Conto das Duas Ilhas. Contando uma história de esperança e de carinho entre amigos, a peça começa a ser encenada às 7h da noite, no sábado e às 11h da manhã, no domingo. Os ingressos têm um valor simbólico. Hoje, a sexta-feira, o nosso bate-papo musical é com o músico Leonardo Pratagi, que lançou o seu primeiro álbum de músicas autorais. Ele conversa com a nossa repórter, Carolina Guimarães. O nosso bate-papo, desta sexta-feira, é com o jovem músico, Leonardo Pratagi, que está aqui ao meu lado. Leonardo, muito obrigada por conversar conosco. Você, apesar da pouca idade, ele tem 21 anos, mas já está na música há alguns anos. É, pois é. Eu comecei desde cedo, na verdade, na música erudita, eu tocava violoncelo. Aí eu larguei, fui para o baixo elétrico, porque o que eu gosto mesmo é de rock, música popular. E acabei entrando para a banda dos meus amigos, meus amigos da escola, que é o Zero Mall, que eu estou com eles até hoje. Agora, você, paralela ao trabalho do Zero Mall, tem um trabalho, começou, na verdade, um trabalho autoral. Sim, é, pois é. O Zero Mall é autoral também. É autoral também. Só que é um estilo diferente, é mais rock mesmo. É. Dessa vez, eu fui mais pelo meu gosto por música pop e coisas assim, baterias eletrônicas, muito teclado. E aí, eu estava com essas músicas guardadas, os meninos do Zero Mall sentiram que não estava muito na mesma temática da banda. Eu resolvi gravar por mim mesmo. Eu gravei a maior parte das coisas no meu quarto, computador e tudo, muita coisa programada. E aí, terminei de gravar essas coisas, fui para o estúdio mesmo, gravar a voz com o Diego Fadu, tem o estúdio dele, e a gente fechou o trabalho e lançou. Agora são dois estilos bastante diferentes para você, nesse caso, ou não? Dá para complementar? Acho que dá para complementar. Tem coisas que lembram um trabalho no outro, né? Mas no meu trabalho do Prata G tem muita coisa eletrônica, enquanto no Zero Mall é bateria mesmo, guitarra distorcida, enquanto no meu som é tudo muito limpo. Agora você também tem esse talento para a composição mesmo, né? Tem músicas suas também na Zero Mall? Sim, eu também componho bastante material para o Zero Mall. Eu não sei se tenho talento, mas eu me esforço bastante para compor as músicas e eu gosto muito dessa parte de composição, até mais do que tocar o instrumento e tudo. Me acostumei a te esperar há tanto tempo na sala de estar ou na rua cheia de gente Como foi que você descobriu esse teu talento para a composição? Na verdade foi o Daniel, que é o meu amigo de banda do Zero Mall. Ele sempre me botou muito, puxou muito o meu pé para eu participar da banda e tudo. E aí eu era muito preguiçoso, na real. E aí eu agradeço ele a isso, porque eu comecei a pegar gosto e hoje em dia tem me ajudado muito a compor, essas coisas. Você tem muitos parceiros. Há pouco a gente também, você estava tocando para compor esse bate-papo, você também chamou um amigo para tocar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas parcerias. Pois é, no disco eu chamei algumas parcerias, inclusive o Rubens, Rubens Guilhom. Ele toca na banda Jonah Marte, que é uma banda de rock, psicodélico, muito boa. E aí eu precisava de um solo de guitarra numa música e ele é um ótimo guitarrista, chamei ele e aí casou. E aí quando eu pinto alguma coisa, eu chamo ele para me ajudar, me salvar. E como é que as pessoas podem conhecer um pouco mais desse seu trabalho? Tem nos streams, Spotify, Deezer, Prata G, Prata GY, tem todas as minhas músicas lá. Você pode pesquisar também no Facebook, que é facebook.com barra Prata G, Prata GY, só que com dois Ys. Mas é só jogar para Tati na internet que todo o material vai estar lá para baixar de graça, para ouvir de graça, acompanhar o que eu estou fazendo. muito obrigado, Leonardo, por conversar conosco. Adorei conversar com você, Leonardo, que é um pouco tímido, mas um menino muito talentoso e a gente deseja muito sucesso para você, viu? Obrigado, obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Se você é de casa assim como eu gostou desse bate-papo e também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias, pode acessar o nosso site que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. e até segunda-feira.